A Asta foi enviada para o submundo após o Líder usar do poder de Beelzebul? É interessante porque se ela possui o poder do espaço-tempo, eu não duvidaria que essa façanha fosse possível. Afinal, Asta está desaparecido e está sem rastros. Então, possivelmente, vislumbrando uma forma do Asta sobreviver, eu acredito que o poder que ela utilizou fez com que ele não fosse desintegrado, porque a anti-magia foi um counter que acabou enviando ele para o submundo. Pode parecer um pouco forçado? Até pode! Mas seria uma ótima maneira de fazer com que o Asta voltasse para a Terra na tal deribe e lá ele aperfeiçoasse como ampliasse o poder da anti-magia, por conta de que Lúcio se irá atacar daqui a sete dias fazendo o jogamento final. Então, pessoal, é interessante ele pensar que possivelmente nesse meio tempo não teremos Asta por alguns capítulos, enquanto ele vai ficar treinando no submundo, ao modo que ele vai ampliar a anti-magia numa escala total que vai ser invencível e vai fazer contrato com alguns demônios de baixo ranking que vão servir de ajuda para ele, como o Uribe foi. Então, eu acredito que é possível isso, por conta de que a gente tem que lembrar. Se Lili ganhou o poder de Beelzebub, que era a magia de espaço-tempo, pelo Lúcius, acontece que esse golpe não seria usado à toa. Foi feito para fazer com que o Asta fosse para uma outra dimensão, para que assim ele possa voltar em sua volta gloriosa, derrotando Lúcius, e como ele disse no final do capítulo, salvando ela. Então, uma coisa a gente já sabe. Provavelmente, onde o Asta está, ele vai conseguir liberar um poder novo com anti-magia, de tal forma que faça com que a Lili volte a ser quem ela era, porque não podemos acreditar que a Lili vai ficar nesse estado para sempre. Então, vai ter uma maneira de reverter isso, porque nós conhecemos o Tabata. Então, é isso que a gente tem que se preparar, é isso que eu acredito. Quero saber o que você acha. Comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo do Black Clover. Mata, né? 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 Obrigado.